Olha o garotinho aí, gente! O nosso governador vai voltar 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 Garotinho, é ele, olha ele aí de novo Tá no coração do povo, é nele que eu vou votar Garotinho, governou pra todo estado Fez obra por todo lado, não parou de trabalhar Garotinho, tá no nosso coração Fez um cheque cidadão e um restaurante popular Eu quero, quero, garotinho De novo, quero, quero, garotinho É a força do povo, quero, quero, garotinho O melhor governador, vinte e nós é garotinho Garotinho, eu quero, quero, garotinho De novo, quero, quero, garotinho É a força do povo, quero, quero, garotinho O melhor governador, vinte e dois é garotinho Garotinho, garotinho, garotinho O governador do povo, duas vezes escolhido O melhor governador, garotinho O povo não esquece não Garotinho é mais trabalho, mais saúde e educação Garotinho, garotinho, não vacila um segundo Pra ser bom de verdade tem que ser pra todo mundo Eu quero, quero, garotinho De novo, quero, quero, garotinho É a força do povo, quero, quero, garotinho O melhor governador, vinte e dois é garotinho Garotinho, eu quero, quero, garotinho De novo, quero, quero, garotinho É a força do povo, quero, quero, garotinho O melhor governador, vinte e dois é garotinho Garotinho, garotinho Garotinho